Olha a carinha de Dona, ele está encantado Olha aqui a mamãe Sabrina Filhoca Agora o Papai Noel, depois de Andrade Só a Tia Andrade Eu não te falei que ia trazer você para vir tirar a volta com o Papai Noel? Olha para a Tia Andrade, filha Agora, filha, fala para o Papai Noel o que você quer ganhar de presente na aula Ele é tão rico Mas explica para ele que é um ursinho que você quer Fala com ele Você veio aqui para pedir seus presentes É? O que mais você quer? Hein? Você quer o que? Boneca? Sabrina, tem que contar para ele se você foi boazinha ou se você foi mal criada Olha, eu sou bem presente pelas crianças obedientes Porque ela é boazinha, a papai e a mamãe Você foi obediente? Você é obediente, papai e mamãe Vou ficar aqui com o Papai Noel Ah, dá tchau, 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 Sassá Aí está na água